Nina! Ah não, Nina! Nina, vem aqui, eu tenho uma surpresa! Peguei você, Nina! Está na hora de dormir! E eu tenho uma novidade! Nina, para de chorar! Hora de dormir, não é hora para brincadeira! E eu tenho uma novidade que você vai ficar muito feliz! Novidade! 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 Olha, amiguinhos, o que vai aparecer aqui para a Nina? Uau! Pessoal, uma irmã gêmea! Uau! Olha, Nina! A sua irmãzinha gêmea! Gente, agora eu tenho duas Ninas! Mas essa daqui vai se chamar Anabel! 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 Isso mesmo, Nina! E vamos trocar a roupinha da sua irmã? Você já está com a roupa de dormir, mas ela não! Vamos lá, Anabel! Colocar a sua primeira roupinha de dormir! Uau! Como é que eu vou cuidar de duas crianças tão levadinhas! Vamos colocar a roupinha de dormir, Anabel! Você vai usar esse pijaminha! Legal! A Anabel já está com o pijaminha novo! Elas já estão agitadas! Querem brincar! Mas está na hora de dormir! Vamos para o berçinho que hoje vocês vão dormir juntas! Calma, meninas! Eu já sei por que vocês estão chorando! Querem tomar a mamadeira! Espera aí que eu vou pegar! Vamos lá! Trouxe o suquinho de laranja e trouxe leite! Vamos lá, Nina! Vamos tomar o seu suquinho! Ah, Nina! O que foi? Colo! 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 Ah! Ela quer tomar o suquinho da noite no colinho da mamãe! Deixa eu tentar com a Anabel! Ah, ela também não quer tomar assim! Ela quer colinho tão bem, pessoal! Colo também! Colo também! Colo também! Uou! As duas querem mamadeira no colinho da mamãe! E agora eu vou ter que cuidar das minhas duas babies gêmeas! Agora a Nina tem uma nova irmã, a Anabel! E estão super felizes! Feliz! 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 Aêêêêê! Sofia, não precisa ficar agitada! Eu vou pegar a sua mamadeira pra você tomar e dormir! Quietinha, Sofia! É hora de tomar o seu suquinho! Muito bem! Tomou todo o suquinho! Ufa! Acho que agora eu vou conseguir descansar! Vou colocar a Baby Alive Sofia pra dormir! Ah, não! Esqueci de cuidar da Bruninha! E da Nina! Hum, agora que eu tenho três bonecas pra cuidar, eu vou montar essa malinha de bonecas! Olha que legal, pessoal! Essa malinha tem uma caminha e uma mesinha pra boneca comer! Que demais! Que demais! A malinha virou uma caminha! Aqui tem um cabide pra pendurar roupa, um paninho pra forrar e aqui tem cortina! E esse lado de cá, quando a gente puxa, a gente tem uma cadeirinha pra Baby Alive se alimentar! Olha que legal! Olha que legal! Como a Nina ainda não comeu, eu vou colocá-la aqui na cadeirinha para comer a papinha! E a Bruninha, vou trocar a roupinha e colocá-la pra dormir! Bruninha, não é hora de brincar! Vamos já pra caminha! E você, Nina, senta aqui pra comer a sua papinha! Nina, sem agitação, a hora de comer é pra ficar quietinha! Você vai derrubar o seu prato! Ai, ai, a Nina está muito agitada! Pronto! Agora a Sofia também agitou! Mamãe vai dar pra você papinha de espinafre! Vamos comer tudinho, Nina! Muito bem, Nina! Mesmo agitada, você comeu toda a sua papinha de espinafre! É! Deixa a mamãe limpar a sua boquinha! Brincar! 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 Ah não, Nina! Não é hora de brincadeira! Está na hora de dormir! Que coisa feia, Nina! Ficar chorando na frente dos amiguinhos! Brincar só amanhã! Fica quietinha aí que eu tenho que cuidar das outras babies! Pronto, Bruninha! Cheguei pra trocar a sua roupinha pra você dormir! Vou colocar um pijama muito bonito em você! Pronto! Já está de pijaminha! Deixa eu pendurar o seu vestidinho... O seu travesseiro... E o seu bichinho de pelúcia! Agora você já pode dormir! Mamãe está tentando colocar a Bruninha pra dormir! Você também está agitada! Chegou a sua vez! Vamos pro seu bercinho! Ufa! A Bruninha já dormiu! Vamos colocar o pijaminha, Sofia? Pronto! Agora eu vou preparar a cama da Sofia! Olha só que legal! O trocador vira uma caminha! Vou colocar aqui o colchãozinho... Música... Sua chupetinha, Sofia... E o seu bichinho de pelúcia... E o seu bichinho de pelúcia... Vamos tentar dormir! Bruninha, a Bruninha... Bruninha, Sofia... Já dormiram! Agora falta só você! Brincar! Brincar! Nena... Já conversei com você! Não é hora de brincadeira! Ah... Esqueci sua chupeta! Fiquei bem quietinha! Eu quero brincar Ué, cadê a Nina? Volta aqui, sua fujona Te peguei Tchau